Salve nação, JM na voz aqui pra mais um vídeo trazendo novas informações do Mengão pra vocês, tá nação? Informações aqui importantíssimas, tá? Sobre a volta ou retorno aí de Michael, tá? Então fique ligado até o finalzinho do vídeo pra vocês saberem todos os detalhes, tá nação? Antes disso, fortalece o vídeo com like, o like de vocês é muito importante, ajuda muito o desempenho do vídeo e o crescimento do canal, que estamos chegando aí perto dos 100 mil inscritos. Então bora subir os inscritos aí, já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, tá? Assim todos os dias vocês recebem aqui só as principais notícias do Mengão. Dito isso então, vamos direto pro que interessa, tá pessoal? Porque é isso mesmo, Michael chegou no Flamengo pra ser apresentado, tá? O jogador desembarcou hoje cedo, segundo informações, da imprensa esportiva no Rio de Janeiro. Já trouxe até um vídeo falando sobre isso pra vocês, tá? E segundo informações, ele já se encontra no CT do Flamengo, tá bom? Já se encontra ali com a direção do Flamengo e também com a comissão técnica do treinador Tite, tá bom? Então, pra uma reunião, um bate-papo ali e na sequência irá assinar o seu contrato, segundo informações, da imprensa esportiva, tá bom? E segundo informações sobre a apresentação dele, o Flamengo planeja fazer a apresentação dele neste final de semana, tá? É planejado pra este final de semana, caso não aconteça no início da próxima semana aí, entre segunda e terça-feira, é para estar acontecendo. Tá bom então, pessoal? Então, em resumo pra vocês, nação, é isso daí, tá? Deixa a opinião de vocês no comentário se o Flamengo acertou em trazer de volta o Michael, que tem uma identificação muito grande com o clube, tá bom? Então, outros times queriam, até mesmo o Vasco estava querendo o jogador, mas creio que o Michael não seria tão doido assim de assinar com o Vasco, um dos maiores rivais do Flamengo, tá? Então é isso aí, deixa a opinião de vocês no comentário, tá nação? Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para chegar aí a 100 mil inscritos. Se inscreve no canal e ativa o sininho da notificação para chegar aí a 100 mil inscritos.